Fala galera, beleza? Dom Souza na área e meus amigos, que vídeo! Você já deve ter percebido que é um vídeo longo, porém, vale a pena. Acabei de bater um papo com os meus amigos do Sempre Anime, mais a nova parceria deles com o canal Fandambos Brasil. E a gente vai bater um papo sobre o Dragon Ball AF. Pra quem conhece ou pra quem não conhece, o Dragon Ball AF é um mangá não oficial, digamos assim, que a gente vai explicar no decorrer do vídeo. E eles vão animar o Dragon Ball AF e todos os vídeos do Dragon Ball AF vocês vão acompanhar no canal do Sempre Anime, fechou, galera? Então eu já tô de frizz aqui, ó. É nóis, tamo junto. Eu tô ansioso pra ver esse vídeo do Dragon Ball. Fechou, galera? Então, ó, já se inscreve no canal, deixa o like e bora pra entrevista com esses dois monstros aí, Rafael e Wagner. É nóis, tamo junto, valeu! Fala, galera! Como prometido, olha quem está aqui comigo, do meu ladinho aqui, ó. Rafael, Rafa, do Sempre Anime, mais uma vez, tamo junto. Rafa, tudo bem contigo, meu querido? E aí, beleza? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Rafael, sou lá do canal Sempre Anime. Mais uma vez eu tô aqui, eu acho que costume já estar aqui no canal TVPSAT. E mais uma vez, obrigado pelo convite, sempre muito bom estar por aqui. É nóis, mas acho que a gente aparece e conversa mais em eventos do que em vídeo mesmo, né? De vídeo aparecer uma vez só aí no Sempre Anime. Agora a gente vai estar em vídeo mesmo, batendo um grande papo e você já sabe do que é, né, cara? Tradução e Rafa é Dragon Ball. Mas agora a gente tá com um convidado exclusivo aqui. Estamos aqui com o Wagner, da Fandambis Brasil. E aí, Wagner, tudo bom? Fala, meu rei. Tranquilo, boa noite a todos aí. Mas obrigado aí pela primeira mensagem, essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. E é isso aí, vamos mostrar aqui pra galera aqui como é a maneira aqui que a gente trabalha, né, e tudo mais principalmente desta área aqui, a área aqui da Fandube, que é uma área muito divertida, uma área muito bacana. E até também um exercício de voz, né, pra quem quer futuramente se profissionalizar, né, nesta área. Só bora já falar alguma curiosidade aqui. O pessoal já conhece que o Rafa é daqui de Belém, Ananideu, do estado do Pará. E o Rafa também me falou que você é daqui de Belém, cara. Como assim, velho? Você é de Belém, Ananideu? Pois é, cara, foi uma coincidência. Eu moro em Ananideu também, ele é meu vizinho também. Pois é, cara, eu via antes, né, o canal do seu amigo aí, o Rafa, né, e tal, mas eu só assistia mesmo os vídeos dele, né, de teoria, né, de Dragon Ball e tudo mais. Aí depois eu comecei como, só mesmo como Fandube, né, e tal, né. Aí a coisa foi se evoluindo, né, eu conheci diversas pessoas através pelos grupos, né, de WhatsApp, né, quem era ador, só que tinha, né, certo talento pra fazer tonalidade de roses, né, e tal, e interpretação. Aí eu fui, assim, criando um laço até mesmo efetivo, né, com certas pessoas que hoje em dia já fazem parte da minha equipe, né, que até já estão aqui com a gente aqui, né, na equipe aí ajudando o Sempre Animes aí com esse projeto, né, do Dragon Ball AF. E eu tô aqui dirigindo aqui essa galera, né. Eu já tava feliz pelo pontapé inicial aí do Sempre Anime, né, de trazer um novo Dragon Ball. Já já a gente vai falar, vamos tentar roubar alguns spoilers aí, ou então pelo menos entender como é que essa brincadeira vai funcionar. Fiquei mais também mais feliz porque pra descobrir que os dubladores desse projeto também são daqui do Pará. Então mostra mais uma vez a força do cenário paraense dentro do mundo do Dragon Ball, né, até porque são dois canais de expressão, já tá batendo 6 mil, né, a Fandubbies. O Sempre Anime já tá chegando nos 500 mil inscritos até, eu acho que fim de outubro agora eles batem. Então, Rafa, conta pra gente um pouco como é que surgiu a ideia de trazer o Dragon Ball. Como é que vai ser, na verdade? Vai ser episódios mesmo, tipo Dragon Ball Z, GT, né, como é que vai ser o decorrer da história? Sim, a ideia ela surgiu há muito tempo, na verdade. A gente, tipo, uma vez eu tava andando pelo YouTube e eu me deparei com histórias do Dragon Ball AF. Eu sempre acompanhei jogos de PlayStation 2, várias coisas relacionadas ao Dragon Ball AF. Só que quando eu fui buscar pra saber o que era o AF, ver histórias mesmo, a gente só tem mangá. Algumas versões em português do mangá, outras latinas, mas nunca tem nada mais além disso. E me frustrou porque Dragon Ball F é uma história boa, tem a participação até mesmo de um dos criadores que hoje em dia trabalham dentro do Dragon Ball Super, e tudo isso me interessou. Só que pelo fato de só ter o mangá, acaba que muita gente não conhece por conta disso. E tem um estilo de vídeo que lá fora é até um pouco mais conhecido que o nome é Emotion Mangá, que é um mangá com efeitos sonoros e sons, ambientação, sons de batalha e coisas do tipo. E foi a ideia, a ideia inicial, de um ano atrás, que a... Bora fazer um Emotion Mangá de Dragon Ball AF. Foi essa a ideia. A gente pegou, dá um trabalho incrível fazer isso, é fora de sério, mas a gente pegou e lançou um protótipo, que no caso era o episódio 1. E o episódio foi muito bem no canal, o primeiro saiu do ar, depois a gente repostou o mesmo episódio. Ah, tu chegou a postar no Sempre Anime. Sim, sim, postou esse protótipo. Só que era só Emotion Mangá, era só sons, ambientação e ao mesmo tempo a fala para as pessoas lerem. Só que com o tempo surgiu a vontade de tentar trazer dublado as vozes. Na verdade, era uma imaginação, porque seria muito melhor. Até um monte de pessoas sugeriram nos comentários, quando eu lancei esse protótipo de vídeo, que se fosse com as vozes ou dublado, alguma coisa assim, seria muito melhor. Só que até então não tinha tido uma oportunidade desse projeto, dessa vontade que eu tinha de trazer isso para vídeo mesmo, para uma realidade, de acontecer. Até que surgiu a oportunidade quando a gente começou a parceria com o Fandems Brasil. Bom, pelo menos eu estou com o pontapé inicial do projeto, e aqui embaixo tem um dublador. Como é que vocês fizeram essa parte, que me fico muito curioso agora, da animação? Como é que vai ser? Então vai ser mesmo o mangá animado? O mangá, não sei se ele é colorido ou preto e branco, como é que vai estar nessa parte visual do vídeo? O mangá continua original no preto e branco, até porque eu acho que colorir o mangá seria outro trabalho absurdo. Por isso que eu perguntei, vocês estão produzindo, eu não posso afirmar. Mas eu até prefiro o preto e branco, porque as pessoas estão mais familiarizadas, que lêem o mangá com o formato mangá preto e branco e tudo. E eu acho que nisso eu não quis mexer. Mas a experiência de estar, pelo menos o que a gente está tentando fazer, é que a experiência seja completamente diferente do que ler o mangá. Que por mais que seja o mangá, que a experiência seja realmente como se a pessoa estivesse vendo um anime. É difícil fazer isso, porque ainda assim vai ser o mangá. Mas da forma que a gente está fazendo, com a ambientação que a gente está colocando, muito efeito sonoro, tipo a trilha sonora toda original de Dragon Ball, efeitos todos de Dragon Ball. Tudo que a gente está fazendo é para a experiência da pessoa que está assistindo, é que seja como se fosse ela estivendo assistindo um anime. Como se ela estivesse mesmo vendo um anime de Dragon Ball A.F. Dublado mesmo, como se fosse uma continuação do GT, o que não deixa de ser uma continuação do GT, mas de uma forma bem diferente do que se fosse só o mangá, por exemplo. É isso que eu ia perguntar também para vocês, que eu fiquei curioso. Em que momento o Dragon Ball A.F. é ambientalizado, ele acontece. Se ele tem alguma cronologia ou ele é uma história fora a parte do que a gente já está acostumado. Então ele vem logo depois do GT, certo? Isso, é. Eu acho que quando eu era criança, eu cheguei a ver alguns bonecos desse Dragon Ball A.F. Eu lembro rápido assim, só que como eu não tinha o desenho, então... Ah, isso aí para mim é fake. Então agora eu vi que é um mangá que não virou anime. É, mas esse mangá, ele não é oficial. Ele não é oficial de Dragon Ball. Ele é um fã mangá, mas os traços são impecáveis, assim. Os traços são como se fosse de Dragon Ball. Mas tu chegaste a me falar que tem esses traços em jogos de videogame? Sim, mas só que eram... Eu acho que eram game mods, tipo... Ah, tá. Tinha um jogo, Dragon Ball A.F. para Playstation 2. Só que eu acho que era uma... Era uma espécie de... Eles fizeram na base do Dragon Ball Budokai 3, se eu não me engano, o game Dragon Ball A.F. Mas claro que era tudo feito por fã, não tinha nada oficial. Ah... É... Wagner, conta um pouco para a gente como é que é o trabalho do fandom, né? No sentido, então, são várias pessoas, são vários atores, né? Que fazem os personagens diferentes do Dragon Ball. Então, teoricamente, eles chegam a imitar um pouco, né? A voz do Dragon Ball original, vamos dizer assim, né? Da dublagem que a gente está acostumado a ver. E o cargo-chefe, o carro-chefe dessa dublagem seria o Wendel Bezerra, né? Então, você tem alguém que faz a voz do Wendel Bezerra para emprestar a voz dessa pessoa para o Goku. Então, no caso, vocês vão pegar o vídeo da animação, vão dublar e colocar a voz de vocês. Além de colocar a voz, vocês também vão estar por trás da B, como o Rafa falou. Vocês que vão fazer também os efeitos sonoros, o barulho do poderzinho lá, do câmera-me-ra, da trilha sonora. Como é que está essa produção aí para o Dragon Ball AF? Então, esta parte assim do Wendel Bezerra, fica por conta do pessoal do Sempre Animes. Inclusive, já está tudo pronto, né, Rafael? O efeitos, assim, o vídeo para praticamente faltar mesmo só mesmo lançar o vídeo com as vozes, né? Isso. Falta alguns ajustes, uma coisa ali aqui, mas no geral está tudo bem encaminhado já. Agora, em questão da minha equipe, né? Da equipe do Fanduos. Então, essa maioria, eles não são daqui do, assim, o Pará. Uns resíduos em São Paulo, outros resíduos em Rio de Janeiro, uns em Minas Gerais e assim, se valem, são várias pessoas de várias regiões do Estado que eles amam esse mundo da atlagem, né? Alguns querem até mesmo, querem profissionalizar, né, e tal. E eles fazem Fanduos por amor, né, por diversão e tal. Apesar que a gente leva bem a sério, né? Porque a gente faz uma coisa bem, assim, próxima a uma profissional. Apesar que a gente não usamos dubladores para um personagem e tal, mas a gente sempre tenta fazer algo bem bacana para ficar bem coerente para o ouvinte, né? Em questão das vozes, né, e imitação e tudo mais. Então, em referência ao Goku, né, e tal. Bom, eu conheço diversas pessoas que sabem imitar muito bem o Goku e tal. Essa é muita gente, eu até diria que é uma voz, assim, que é o que mais tem no Brasil. Mas eu, essas pessoas que têm um, assim, um timbre bem parecido com a do Zerra, né, e tal. E uns que imitam especificamente. Mas, assim, a imitação, ela é totalmente diferente da do plástico, né, e tal. Isso, isso que eu tenho que comentar também. Às vezes a gente consegue até imitar uma frase, né, e tal. Agora, discorrer essa frase, o texto com a voz da pessoa já é uma outra situação, né? Já sai da parte da imitação. Então a pessoa tem que ter o timbre de voz mesmo para poder interpretar o papel do Goku, do Vegeta, enfim, né? Assim, uma pessoa começa a imitar, vamos supor, o Vegeta, né, e tal. Mas quando, às vezes, eu coloco esta pessoa para interpretar com esta voz um vídeo, né, e tal, qualquer uma dublagem, não se fica algo bem acessível, né, especificamente. Aí se fica algo, assim, bem diferente do que é uma dublagem. Aí o que acontece é aquela pessoa ter um bom domínio já daquela voz com treino para futuramente ele usar aquela imitação dele para dublar, né, para poder sair uma boa interpretação. Já em questão da voz do Goku, assim, um cara, assim, realmente é o tom de voz dele que já é mesmo bem semelhante ao do Wendel Pinceira. Oi, eu sou o Wendel! E tal, e ele basicamente só manda mesmo a interpretação mesmo, sabe e tal. E é bem bacana, né, de se ouvir e tal, o pessoal pensa, é, vocês chamaram, é, se o Wendel Pinceira, né, e tal. Falei, não, gente, é só um, é, se um fã dupe, né, e tal. E tem entre outros, né, como a voz do Vegeta, eu que faço a voz do S. Ufriza. Aí, resumindo, dublagem, né, é uma coisa. Aí a imitação é outra. O que pode acontecer é o quê? É conciliar a imitação, primeiramente, se a pessoa tem um certo tom de voz para imitar o dublador, para depois ter aquele domínio para a dublagem. Até porque, acho que dublagem envolve interpretação, atuação, é uma série de coisas que, tipo, eu não saberia fazer. Eu não sabia, nem de longe. Não, já fui tentar, fui tentar dublar aí uns episódios de Naruto sem condições, velho. Então, assim, é outra vibe, tem que ser um ator mesmo, como o Wendel fala, né, dublador, barra, ator. É, tem que ser um ator. Senão, não sai. E em relação ao cronograma, né, no vídeo chegar-te a comentar que seria um por mês, né, mas tu já tens quantos episódios a gente vai ter de Dragon Ball AF? Olha, o mangá, o original Dragon Ball AF... Uns 500 episódios, né? Sim, tem espaço para a gente fazer muitos episódios. Eu acho que até a parte que eu li, eu acho que daria 20 episódios, até a parte que eu li, pelo menos. Só que é aquilo, o projeto está começando agora, a gente tem que ver o andamento dele. Por isso, a ideia inicial é fazer só um por mês. Até porque dá muito trabalho fazer. Eu acho que menos que isso, seria meio que até impossível de lançar um episódio por semana, por exemplo. Só se tivesse uma frente de episódio muito grande pronta já, que infelizmente não é o caso. Mas é isso, a ideia inicial é lançar uma vez por mês. Não sei no futuro se o projeto for muito bem, se a gente conseguir alguns outros recursos, se a gente consegue diminuir esse tempo para duas vezes por mês, alguma coisa assim. Mas a ideia inicial mesmo é uma vez por mês. da nossa parceria com o cempre-animes, né? Eu mandei um e-mail profissional para o Rafael, né? Ainda bem que ele leu o e-mail, né? Que tem gente que manda mensagem. Ainda bem que ele leu e mandou-se a resposta, né? E eu nem esperava, né? Porque a gente, várias pessoas enviam e-mail, né? Para cantar, assim, maiores, assim, do que a gente. Mas a gente tem que ter resposta, mas a gente até entende, né? Porque são vários e-mails, né? Vários contatos, principalmente comerciais, né? Mas, enfim, mas eu mandei, né? Que eu dei mesmo, eu estava bem interessado, porque era um canal de teoria de Dragon Ball, e eu fazia dúvida, eu falei, poxa, eu acho que pode, né? Pode fazer uma parceria, assim, a gente tem vozes aqui bem semelhantes à duplagem oficial. Mas isso não custa nada tentar, né? Mandei e colou. Graças a Deus. O Rafael me respondeu na hora. Pô, assim, bacana aí, como é que seria esta parceria, né? Falei, bom, você pode divulgar o nosso trabalho, né? A nossa duplagem. Aí a gente te envolve, assim, com algum tipo, assim, de projeto, né? Como está sendo agora, né? A gente fornece a minha equipe, né? E tal, com as nossas vozes aqui. A gente faz uma coisa bacana aí, né? Para a galera curtir e tal. É bom que casou lá das duas ideias, né? De um lado, eu queria fazer um anime, o mangá animado. Do outro, tem para dublar. E, opa, a gente quer dublar. Foi. Olha o Rafa. Opa, eu quero fazer um anime. Foi o que tirou o projeto, né? A ideia aqui até então. Era só uma ideia da gaveta. Possibilitou que pudesse... Ah, agora talvez possa se tornar real. Mano, eu realmente estou ansioso, né? Já avisando aí para o pessoal que se vocês quiserem assistir o trailer... Eu não vou passar o trailer aqui. Vocês vão ter que ir lá no canal do Sempre Anime. Mas, obviamente, vocês vão ouvir o Goku falando aí do Sempre Anime nesse vídeo aqui. Oi, eu sou o Goku. E aí, pessoal do Sempre Anime. Estou chegando, hein? Então, o link vai ficar na descrição do vídeo para vocês assistirem o trailer. Quando é que vai ser lançado o primeiro episódio, meu querido? Óbvio que eu já sei, né? Mas eu tenho que perguntar para a audiência ficar atenta aí já. E ativar o sininho lá no Sempre Anime. Bom, se tudo der muito certo, o que eu espero realmente que dê, está tudo encaminhado para isso. Vai ser já nesse dia 4, domingo, nessa semana já, nesse domingo que vai entrar agora. A gente vai lançar o primeiro episódio. O horário provavelmente vai ser de noite, entre as 7 e as 8 horas. Mas eu vou colocar em modo estreia. Então vai aparecer bem antes o horário que vai sair tudo certinho. Rafa, tu pode dar, vamos dizer assim, um spoiler no sentido de como é que está a ambientalização do primeiro episódio? Ele já engata o GT mesmo. Tipo, para quem terminou o GT já vai entender o primeiro episódio. Ah, aconteceu isso. Porque se eu não me engano, já faz anos que eu vi o Dragon Ball GT, termina numa luta. Tem um garotinho moreno com cabelo assim. Sem Ubi, é Ubi. Tal de Ubi. E o Dragon Ball AF começa a partir desse torneio, depois do torneio. Ele faz referência aos acontecimentos do Dragon Ball GT? Faz. Dragon Ball AF é literalmente uma continuação direta do GT. Passa alguns anos depois, mas é uma continuação direta. Se eu não me engano, tem a diferença ali de talvez uns 10 anos. Eu não estou muito bem lembrado, talvez menos. E é isso. É realmente direto. Quem viu o GT até o final vai entender exatamente o que acontece quando começa o AF. E dali a história continua. Duas perguntas como fã. Vai ter o Goku criança ainda? Tem o Goku criança lá ou não? Olha, pelo menos nos episódios que eu já vi, que eu já li, não tem o Goku criança. É porque eu não lembro como é que acabou o GT. Realmente, faz muito tempo. Eu acho que ele, não sei. Eu sei que ele fica com a camisa azul, né? E durante o trailer, aparece aparentemente o Vegeta num Super Saiyajin 3? Ou é outro Super Saiyajin? Ou não é o Vegeta que aparece no Super Saiyajin? Está até sem o sobrancelho. É, no trailer aparece. Espera aí, o Vegeta sai de em 3 também. Eita! Cabeludo! É, não no primeiro episódio. Ele não vai estar no primeiro episódio. Mas ele vai ser peça fundamental aí para o decorrer. Cara, então era isso aí. Eu tinha essas dúvidas. Eu achei muito interessante aí. Eu já ia fazer esse vídeo para também divulgar um pouco mais do trabalho aí do Sempre Anime. no sentido de trazer esse mangá novo, né? Mais na versão de animação. No primeiro vídeo já estava muito... Vamos dizer, o pessoal que vai ver o trailer aí, vocês já vão ficar muito impactados com a dublagem, com o trabalho aí do pessoal do Fandames Brasil. Que aparentemente, para pessoas leigas que acompanham... Que vão acompanhar esse trailer, a gente pensa realmente que é... Os dubladores oficiais. Tanto o locutor, quando ele fala... Só aqui, no canal Sempre Anime. O Rafael vai ficar pobre, mano. Aí você vai ver o segundo vídeo. O Goku falando... Olha, oi, aqui no Sempre Anime eu falei, mano. E quando ele divulgou o canal do Fandames aí, já fui dar umas talqueadas. Só que eu não sabia que vocês eram daqui do Pará. Trocando ideia com o Rafael. Rafael, consegue trazer o pessoal para a gente bater um papo, né? Para entender como é o trabalho deles e tal. O Rafael topou. Também agradecer também aí o Wagner por ter topado. Cara, então posso desejar um grande sucesso aí para vocês. Espero também que a audiência dos dois canais... Até a minha, que eu sei que tenho muito fã de Dragon Ball. Quando a gente faz alguma collab, eu mando assim o vídeo e o cara... Eu já assisto eles há anos. É, tá vendo só? Vocês não me assistem, mas beleza. Que é Dragon Ball. Então acho que a gente tirou todas as dúvidas. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, Rafael? Sobre o Dragon Ball AF? É isso. A gente está se dedicando bacana para que fique muito bom o primeiro episódio. Assim como os próximos que vão sair no futuro. E é isso. Espero que essa dedicação toda seja bem recebida. Espero que todo mundo goste. Eu, particularmente, estou ficando bem orgulhoso do trabalho que está sendo feito. Na verdade, eu espero que o primeiro episódio seja bem visto. E que tenha continuidade aí por bastante tempo. Então, mais uma vez aí eu queria agradecer a participação do canal Sempre Anime. Né? Fico feliz aí. Mais uma vez eu agradeço pelo convite. Vamos bater logo esse skin então aí. Tá na hora. Aí o YouTube manda uma placa pela metade. Aí depois quando bater os outros 500, é um milhão. Põe ali atrás e debaixo do Goku. Tira o Naruto daí. Tira o Naruto e põe a placa. Ela não está de impostor, ele está de imposto. Mas é isso. Agradecer a presença do Sempre Anime. Eu vou deixar o canal deles tudo na descrição aqui desse vídeo. Fechou? Também agradecer aí. E por favor, quem veio lá do canal, se inscreva aqui no canal TV Pulsatio. Deixa o like. E se inscreve, gente. Aqui tem live todo dia, vídeo direto. Se inscrevam aí, por favor. Comenta aí, hashtag VimPeloSemPrenee. Pra gente saber que vocês estão vindo aí. Mandar também um super abraço aí pro pessoal da Fandambis. Mais uma vez, agradecer também essa presença de vocês aqui. Você está representando também o canal. Pra gente trocar um pouco dessa ideia aí. Pra entender como é que está acontecendo. E também pras pessoas ficarem cientes de que existe também outros profissionais fazendo muitos trabalhos. E que também Dragon Ball ainda gera muito engajamento. Até os dias de hoje com o Dragon Ball Heroes. Agora vocês vão trazer o Dragon Ball AF. Talvez tenha os outros Dragon Balls aí que ainda não saiu, né? E Rafa, que pode estar saindo, sendo anunciado posteriormente. A gente está no aguardo aí de um possível anúncio. Bora esperar. Então é isso, meus queridos. O canal dos dois vão estar aqui na descrição deste vídeo. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Se vocês estão hypados assim como eu, na ansiedade pra assistir o primeiro vídeo, já sabe, domingão, dia 4 de outubro, se eu não estou enganado. A partir das 6 horas, das 19 horas, o canal sempre em primeiro episódio do Dragon Ball AF. Fechou, galera? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Primeira vez que a gente está fazendo um vídeo com uns 10 mil inscritos. Vai ter especial, então se acalma aí. Já desde já, muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Tamo junto, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e é nóis. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.